Ele te bata saca saca sem nem ter preocupação Vem, 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 cara é aberto igual a esse não tem Cara é aberto igual a esse não tem, que eu te perco desse chão Vem! É aberto igual a esse não tem, que eu te perco desse chão Ai, 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 ai Chanchota tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata é um incêndio e seu pau é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.